Eu tô com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão Eu tô parado no bailão, no bailão Ela tô com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu tô parado no bailão, no bailão E não, eu vou voltar ao céu Pai tu, pai de novo E não, eu vou voltar ao céu E não, eu vou voltar ao céu E não, eu vou voltar ao céu E há muito ela, ela não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós vem conversar Todo esse título é a toa que eu me joguei no mandé Eu, parado no bailão, no bailão Ela é do popôzão, popôzão no chão Popôzão no chão, popôzão no chão Popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela é do popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão E o povo da chão Para do baião Do baião E o povo da chão E o povo da chão E o povo da chão E eu queria muito ela